Salve galerinha, sejam bem-vindos ao canal VSM Gamer, trazendo mais um vídeo para vocês pessoal Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o like para a gente Pessoal, vou estar trazendo hoje um conteúdo bacana para a galera do PS Vita, que é o Mortal Kombat 9 É um mod para ele, para Rai Quality, ou seja, para alta qualidade, com 60 FPS, beleza? Beleza? Aqui eu estou executando ele sem esse mod, eu vou estar mostrando para vocês que no decorrer do vídeo Ele com o mod e ele sem o mod, por enquanto está sem o mod, beleza? Estou deixando os arquivos para baixar aí na descrição do vídeo, vocês baixam e seguem o tutorial aí de como instalar Eu vou estar colocando o modo combate aqui rapidinho, só para a gente estar fazendo o teste E retornei aqui, só para a gente estar fazendo um teste, para vocês verem como que tem diferença na textura do jogo Lembrando que é as texturas remoduladas baseadas no PS3 E o gráfico não está exatamente igual ao do Playstation 3, mas teve melhorias, ajustes gráficos Vou pegar aqui o Scorpion Só para a gente estar fazendo o teste aqui rápido, para vocês estarem acompanhando a diferença de textura com o e seu mod Lembrando que vocês vão precisar também do Vita Graphics para isso, viu? Vou pegar a carregar a batalha aqui rapidinho E aqui a gente está sem o mod, né? Pois é pessoal, que eu executei seu mod Agora eu vou estar fechando o jogo aqui E vou estar explicando para vocês como é que vai fazer para instalar Vamos aqui no Vita Shell Os arquivos que a gente vai estar utilizando para fazer a instalação são esses arquivos aqui Que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo para vocês baixarem, beleza? Esse aqui, o MK9HQ Edition Que é o Right Quality Edition Aqui a gente vai estar entrando dentro dessa pasta Vamos copiar o Repet E o Vita Graphics Copiar, voltar Vamos colar ela aqui Para a gente fazer o procedimento aqui que a gente vai fazer agora Estão vendo essa pasta Vita Graphics e a Repet? Pois bem, elas ficam bem aqui, ó A Repet é essa aqui E a Vita Graphics Está bem aqui, ó Se ela não estiver aparecendo aqui Pode procurar ela, que ela deve estar aqui dentro da pasta Data Deixa eu ver se ela está por aqui Aqui, ó, Vita Graphics Você tem a pasta Data, está vendo? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui no Download Vamos pegar a primeira Repet, né? Copiar Voltar Colar ela aqui E aí nós temos o arquivo do Mortal Kombat aqui dentro Agora vamos aqui novamente em Download Vamos pegar a Vita Graphics Copiar Voltar Vamos na pasta Data Colar aqui Pronto Está aqui dentro da Opet e tudo o que eu preciso Agora eu vou retornar lá no jogo novamente Mas antes de ir para o jogo Vou vir aqui no meu Vita Graphics Cadê ele aqui? Aqui, ó, Vita Graphics Vou abrir ele Ver se está tudo certinho aqui as configurações Mortal Kombat Mortal Kombat Pronto 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 Aqui, Vita Graphics Settings Desmarca essa opção aqui e salva Configurações salva Procurar aqui Mortal Kombat Mortal Kombat Pronto 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 Não sei porque לא apecêis aqui Mas eu acho que vai dar para configurar o jogo mesmo quando abri lá Porque o pet já foi feita automaticamente o procedimento em cima Dele Aqui só para para mostrar a vocês O procedimento aquele que é feito manualmente Mas Como eu já apliquei a configuração Ela fits ao inicializar o jogo E então vamos estar abrindo o jogo aqui Agora com os pets e as texturas Aplicadas Tá pulando essa cutscene aqui Vou pular isso também Logo na parte de gameplay Agora sim Já estamos com o patch aplicado Vamos colocar a mesma coisa Torneio Scorpion de novo Preferencial seria mais legal Se a gente cair contra o mesmo lutador Pra ver a diferença Tomara que caia contra o mesmo Não, esse é o outro agora É o Kenshi São pequenas correções que são feitas no cenário Na luminosidade, tá vendo? A cor do jogo É mais luminosidade A cor do jogo, sabe? Foi corrigida Olha lá o FPS Como vocês podem ver Agora a gente luta com 60 FPS Mais cravada Não é mais 30 E assim pessoal Ficou bem melhor a experiência De jogar o jogo desse jeito Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Eu vou estar deixando aqui Pra vocês baixarem Beleza? Aí vocês baixam aí E experimentem Tranquilo? O que eu te mostro pra vocês É isso mesmo Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixem o like assim pra gente Se inscrevam no canal Até a próxima Valeu Fui! Tchau